Olá meninas e meninos. Debi Receitas esta no ar. Gente a graça dele. Oi. Olha o que ele esta fazendo. Olha a Joaninha. Esse aqui é minha xodó. Ela me ajuda aqui na cozinha para dar apoio para essa mulher. Olha só gente. Hoje nós vamos fazer uma receita aqui. Que é uma vitamina que ele faz. Qual o nome? Vitamina normal. Danone, pedaço de cenoura. Nós vamos ter que descobrir o nome. Vocês podiam ajudar nos comentários. Aquele comentário que fica top. Eu vou mudar o titulo do vídeo. É uma vitamina que eu faço. É uma vitamina diferente. Por que é uma vitamina? Porque ele usa Danone. Ele usa amendoim. E vai usar legumes também. E ele fez isso nas chamadas de vídeo comigo. E eu fiquei com vontade. Eu falei que quando ele estivesse aqui. Ele ia ter que ensinar a vocês. Lembra do leite? Leite. Com cenoura. Sim sim. Beterraba. Que vocês fizeram e vocês gostaram. Não. Eu vou fazer daí que eu faço para não beber. Sim. Então bora lá os ingredientes. Vamos na massa. A companheira meu aqui. É nóis. Bora lá os ingredientes. A cenoura. Uma metade de uma cenoura que tinha na geladeira. Aí ele vai colocar no liquidificador. Tem que ser no liquidificador né mozinha. No liquidificador. Aí vai também gente. Um pedacinho de beterraba. Tudo cru tá. Cenoura crua. Beterraba crua. Um dedo assim ó. De beterraba. Vai um litro. Apesar que aqui mozinha. Um litro 250. Tá. Mas geralmente é um litro que usa. De coco né. De coco. É só sabor coco. Não. Qualquer um. Mas ele faz com coco né. Se quiser fazer de morango. Pra fazer de morango. Aí gente. O amendoim. É amendoim doce. Que é esse do pralinê. Mas ele também já fez com aquele salgado ali ó. Tem aí ó. Mas o com doce. Acho que vai ficar mais gostoso né. E o coco. Vai quanto de coco mozinha. Um pouquinho. Só um pouquinho de coco ralado. Aí ele tá cortando em rodelinha aqui ó. Para facilitar também no liquidificador. Gente. O tanto que ele tá falando de coco. Deixa eu ver se dá tá. Ó. Tá dando. Ó. Para baixo. Um pouquinho de um quarto. Para baixo de um quarto. Será umas duas colheres de sopa gente. Vai. Umas duas colheres. Para essa quantidade de. Ó. Cadê o treino de comer. Isso é invenção dele né. É minha. Eu faço o que eu gosto. Invenção dele. Quem quiser comer o que não quiser. Não comer não beber né. Ele fazia lá e virava assim. Ah. Eu quero. Ah. Eu quero. Olha lá agora. Vai fazer com leite puro também. Leite normal. Leite normal. Sem cidadania. É. Vai fazer. Vai fazer com leite normal. Hum. Leite também. Uma coisa. Olha. E vai esse amendoim. É 150 gramas tá gente. Tem esse pacotinho. Para alinê. Nossa. Eu comi esse amendoim na escola. Tinha dois pacotas aqui viu pessoal. Tinha dois. Mas só vai um na receita. Eu comprei dois. Porque esse é meu. Isso. Eu comi a metade já. Mentira. Mozinho. Foi até brigar comigo lá. Hum. Você esquece. Olha. Ele tá falando. Olha. Ele tá comendo junto. Ele tá comendo junto. Por isso que caro. Chacoalho. Vai Mozinho. Bate. Bate. Sacode. 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 Vamos lá. Hum. Tem como ficar ruim né. Quer ver. Eu vou beber né. Eu não fui não. Só que gostei. Acompanha aí pessoal. Eu vi. Todo mundo os olhos. Você vai lá ver não. É costume é. Hum hum. Todo mundo tá vendo. Tá vendo. Bate agora. Vamos na caixa. Nós vamos lá. Gente. Vocês tem noção. Ó. Ela abriu ali. O cheirinho. Hum. Isso aqui. É bom pro criançada. Porque tem beterraba. Cenoura. Pegar o copo né. Para quem não tem jarra para guardar aproveita a própria embalagem. Lava, né? Põe no seu copo que eu não mostrei. Olha lá, gente. Agora vamos ver, né? Agora, hein? Ele já sabe o gosto dele dele, né? E aí E aí Vamos lá. Sabe assim, eu estou tentando identificar o sabor para vocês, mas é impossível. Porque fica uma coisa assim de coco, beterraba com cenoura ou amendoim. Que você não consegue explicar assim, olha é um gosto que lembra tal coisa, você não consegue identificar nada. Fica um docinho amargo, azedinho, tipo tangerina. É, ele fica puxadinho, não é azedinho, não é azedinho. Ele fica puxadinho o gosto. É estranho. É estranho. Mas é gostoso. Não, não. Fiz o bico sozinho, se não quiser o bico. Não, estou falando certo, estou tentando identificar o sabor para o pessoal. Porque o coco com o amendoim, esse praline, ele tem essa casquinha, né? O salgado eu não sei, mas você deve puxar o salzinho dos amendoim salgados. Por isso que eu quis bater atrás do praline para comprar. Você não consegue falar assim, é coco, é amendoim, é beterraba, é cenoura. Você não consegue, fica uma mistura, entendeu? E não é azedinho que ele falou, é um gosto que fica um pouquinho ácido, não é? É porque você coloca a beterraba e o... A cenoura. E a cenoura, aí já tira o gosto do danone. Fica diferente com a beterraba. Você pode entender que ficou. Mas não sente o gosto da beterraba. Não. E não sente o gosto da cenoura. Porque o amendoim, ele ressalta com o coco. O que prevalece aqui é o amendoim e o coco. Agora que o danone é de coco, né? É, mas se quiser fazer só o amendoim, só eu... E ele colocou coco ralado também? Um pouquinho, né? Eu gosto, é bom. É muito bom, gente. O gás está aí quase para a criança, sabe? Isso que é bom. É bom para o estômago. Cenoura para os olhos. Bom para a vista. É, para a pele, né? E beterraba, o sangue. É esse, amendoim. E beterraba também é para o sangue. Anemia. Literalmente, amendoim doce para alineio. Hoje, ele é cor de rosinha. Mas na minha época de escola, era branco. Olha. Espera aí. Não consigo mostrar. Olha. Ele é meio rosadinho. Na minha época de escola, era branco. Você lembra? Na minha época de escola, era branco. Os de chocolate tradicional, né? Hoje, já é assim, ó. Cor de rosinha. E é de 150 gramas. Faz aí, gente. Acho que vale super a pena. Porque é uma forma diferente também. Quem fizer, marca lá no Instagram. Hum. Fizeram o suco dele com leite e beterraba. Gostaram, lembra? Daí, ó, gente. É danda. A gazarra. Tudo ali, olha o suco que vocês estão ouvindo. Hum. Arrasou, mas, hein? Se gostaram, deixa o joinha. Se não gostaram, manda palmito, eu bebo. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba Debreceitas. Um beijo para todos vocês. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo para vocês. Um beijo.